Olá, meus queridos seguidores, mais uma dica aí para o seu carro. Vocês conhecem esse produto aqui, ó? Se você é mecânico profissional da área automotiva, é claro que vocês vão estar comentando que conhecem e vão estar comentando coisas boas sobre esse produto. E para quem não conhece, vou estar passando todas as explicações para eles. Para quem acompanha meu canal, sabe aí que eu já dei dica aí de gasolina aditivada e de queirosene. Muitos não gostam de utilizar a gasolina aditivada, falam, ah, isso aí não resolve nada, ah, os poços adulteram, ah, como você vai ver se a gasolina é aditivada mesmo, ah, não limpa. Outros falam, ah, a quirosene não é bom, ah, a quirosene é muito forte, vai ser prejudicial para o meu carro. Então, está aqui. Se você não gosta nem de um ou de outro, pode confiar nesse produto que ele é maravilhoso. Eu falo para vocês usar porque eu já usei, já recomendei para outras pessoas, as pessoas já usaram, gostaram do produto. E também o principal é de uso profissional, uso mecânico. O pessoal da área automotiva usa para limpar todos os sistemas. Então, vamos dizer que você fala, ah, meus bicos estão ruins, vou fazer a limpeza dos bicos. Mas muita gente faz a limpeza do bico, passa um mês, dois meses e os bicos voltam a dar problema. Por que aconteceu isso? Por causa do sistema sujo. Não adianta você só limpar os bicos e o sistema está todo sujo. Por isso, você vai gastar dinheiro limpando o bico. Se você pode usar um produto desse, vou ser sincero para vocês. É um pouco caro. Ele é de 500ml. Vocês estão acostumados a comprar aditivos de 200ml, 300ml. Isso aqui é de 500ml. É um produto forte, de uso profissional. Isso aqui vai limpar todos os sistemas. Ele dá para fazer a correção. A correção que eu falo, como que é? Se o seu sistema está travando, você vê que o bico está ruim, realmente você já fez teste e o bico está ruim, você vai estar usando um quarto de combustível, mais ou menos aí uns 10 litros. Vai estar colocando isso aqui, deixando funcionar por pelo menos aí uns 10 a 30 minutos. Até você ver que o carro tem uma limpeza. Depois você vai e enche o tanque. E se você for preventivo, vou só prever para o meu carro não ficar ruim. Aí você pode usar essa lata em 75 litros. Olha o tanto de litro que você pode conservar. Se o seu motor é de 50, você não precisa usar a latinha toda. Você guarda um pouquinho para usar depois. Então, funciona para corrigir problemas imediatos que tem no seu carro e também para evitar problemas futuros. Está vendo como esse produto é bom? Pode confiar. Salve esse link aí e pode confiar que eu vou estar passando também todas as informações desse produto. Vou ler aqui para vocês as instruções dele também, o modo de uso que eu já expliquei, um modo de uso e vou estar passando para vocês como que ele funciona no seu carro e o que ele vai limpar resumidamente aqui. Então, já vai deixando o like aí, o vídeo explicativo para vocês. Se inscreva se não for inscrito, que no próximo vídeo vou colocar isso aqui dentro do meu carro. Vou fazer o teste junto com vocês para vocês verem como que vai ficar o antes e o depois. Então, bora lá para as explicações aqui do manual. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é para motores flex, gasolina e etanol. Se o seu for só a gasolina, tem um produto especificado para eles. Se for só a álcool, tem também o especificado. Então, você tem que comprar certinho. O meu, como é flex, é esse açuzinho aqui da Perfect Clean, flex. Então, você procura o seu. Só digita lá Perfect Clean a gasolina, motor a gasolina ou motor a etanol, que ele vai estar mostrando qual que é o que você tem que usar no seu carro. E esse aqui é o do meu. Então, o que ele traz de benefício aqui? Eu vou estar lendo aqui, resumidamente aqui. Ele descarboniza o motor. Ele limpa os bicos. Então, se você esteja com problema no bico, ele limpa os bicos. Ele vai fazer a limpeza geral do seu sistema. Reduz os poluentes do carro. A fumaça fica até melhor. Se está saindo muita, é aquele fumaça cheiro ruim. Então, deve estar com algum problema lá também no catalisador. Que, às vezes, quando está com muito cheiro ruim, pode ser o catalisador que esteja ruim também. Ele restaura a potência do seu carro. Vamos dizer que você está na subida. Você subia de terceira e só está conseguindo subir de segunda. Às vezes, perde primeiro, o carro morre. Já sabe que tem algum problema no seu sistema de gestão. Ele melhora a potência do seu carro. Porque ele vai estar fazendo a limpeza aí no seu carro. E outra, maior economia, que é coisa melhor que isso. Você vai estar gastando mais ou menos aqui de 30 a 50. Mas a economia que isso aqui dá, eu confirmo para vocês, galera. Eu não vou pagar caro numa latinha aqui, perder meu tempo aqui falando no YouTube de um produto que eu não estou ganhando nada para falar isso aqui, se não for bom. Então, se eu estou trazendo e falando para vocês, é porque realmente é bom. Pode usar, salva esse link que eu falei para vocês e volta para comentar aí. Faz esse teste aí e volta para comentar. Lembrando, se você for usar para corrigir o problema do seu carro, coloca um quarto de gasolina e coloca o produto todo. Aí você vai deixar mais ou menos uns 30 minutos funcionando. Depois, você sai na rua para dar uma volta aí para ver se está legal. Se estiver legal, enche de combustível até o tanque. Beleza, já corrigi o problema. Agora, se for só prevenção, falar só quero prevenção. Aí você pode usar a metade da latinha e pode colocar lá 40 litros de gasolina ou de álbum que já vai estar legal aí, já vai estar prevendo riscos futuros aí do seu carro. Agora, vamos ler as instruções restantes aqui para vocês, para vocês terem ciência de como é esse produto e como ele trabalha dentro do seu carro. Vou resumir aqui para vocês, para você ter certeza do que você está comprando. Porque muitos falam, ah, quero conhecer bem o produto, vamos antes de comprar. Então, é por isso que eu estou passando toda essa informação, estou lendo até o que está escrito aqui. Vou resumir as primeiras linhas aqui. O Perfect Clean FlexCube é uma compulsão química que proporciona um resultado imediato após a aplicação. Como eu mostrei para vocês, expliquei aqui, se você colocar vai ter um resultado imediato e você pode ter a preventiva. Na parte aqui, dicações de uso, o Perfect Clean FlexCube remove as impurezas e carbonização comum do sistema de alimentação do veículo com injeção convencional ou carburado. E o principal aqui, está escrito aqui, sem causar danos a bomba de combustível, bicos, injetores, catalisadores, sensores de oxiência e demais componentes do sistema. E aqui mais embaixo, que acontece no caso de muitos, é eficaz na limpeza dos bicos, injetores e carburadores, além de eliminar pré-ignição, detonação e falhas no motor ocasionadas por combustível adulterado. Muitos combustíveis adulterados acabam arrebentando vários tipos de motores por aí. A gente não tem confiança se o combustível é bom ou não. Então, muitas vezes, a gente abastece e o carro vai ficando ruim. A gente não tem conhecimento se o combustível é bom ou ruim. Porque, convenhamos, a gente vive no Brasil. A gente não tem conhecimento 100% dos combustíveis que a gente coloca no nosso carro. Muitos aí, eu vejo por aí andando com o carro. Você vai ver a traseira do carro lá, o participamento, parece que está com problema de junta. O tanto de água que sai lá, a pessoa passei com álcool e parece água. Parece que está com problema de junta, porque sai um monte de água lá pelo escapamento, galera. Isso aí é combustível bom, galera? Isso é normal fazer isso no carro? Não é, galera. Aquele jarro de água lá, o carro... Isso aí não é normal. Isso é combustível adulterado. Gasolina, então. Muitas gasolinas aí, a gente pensa que é confiável. Quando vai abastecer, dá problema no seu carro. Então, para você corrigir essas falhas aí, por causa de combustível adulterado, sujeiras aí nos bicos, sistemas, injetores, use isso aqui. Pode fazer o teste aí. Compra aí, começa a abastecer com combustível bom, que você vai ver resultado no seu carro aí. E pode voltar. Como eu falei para vocês, salva esse link aí para vocês voltarem. Ou vocês que já usou também, pode comentar o resultado disso aqui. Que eu quero ver os comentários de vocês também. E claro, se vocês estão se inscrevendo nesse canal, vocês vão estar acompanhando o meu próximo vídeo. Eu vou colocar no meu carro. Vou ensinar vocês como que coloca lá. Como que vai fazer o procedimento lá. De quantos minutos vai estar deixando ligado o carro. Andando. Vai ver o antes e o depois. Então, não perca esse vídeo aí que você vai ver o resultado disso aqui. Eu vou estar trazendo nos próximos vídeos aí. Então, se inscreva aí. Deixe o like no sininho se ainda não deixou. E comentar aí sobre alguma dúvida que você tiver. E até a próxima. Te espero no próximo vídeo. E espero o seu comentário também, hein? Se você já utilizou aí. Se você já testou também. Super recomendo aí. Dica do André Santos Estevam. Dica para o seu carro também. Tamo junto. Até a próxima. Fui.